Mano, seja bem-vindo ao The Vite, eu sou o Caio e sou apaixonado por tênis, e se você é apaixonado por tênis também, já se inscreve no canal. Gente, hoje eu tô trazendo aquele vídeo que vocês adoram, sempre comenta aí que é o melhor vídeo do canal, então pela quarta vez, parecido mais barato. E vamos começar com esse modelo aqui ó, a Lida Zinic, tá? Ou I5923, como preferir, e cara, ele é bem caro, né? Ele custa R$ 549, né? A gente sabe, tem muita gente que gostaria de ter um tênis nessa silhueta, mas não tem condições de comprar. Por isso, tem eu aqui, separando um modelo que seja muito parecido com ele e mais barato. E dessa vez, eu separei um modelo que tem um nome muito parecido, que é esse aqui ó, é N5923, tá? Este modelo, ele é bem parecido com o Inic, na verdade não é tão parecido quanto a terceira opção que eu vou mostrar ainda, mas é parecido e ele é bem mais barato. Esse aí custa R$ 379, ou seja, já economizou uma grana, tá? Por conta do material usado, tá? É um material bem diferente do Inic, do I5923, mas a silhueta é muito parecida. Aí eu separei essa terceira opção, que é muito parecida com a primeira opção que eu mostrei. Os dois, assim, são muito parecidos, que é o Adidas Heaven, que é esse aqui ó. Esse aí, gente, custa R$ 249. Agora, falando sério, olhando os três aqui, um do lado do outro, olha como eles são parecidos, principalmente o I5923 com o Heaven, tá? E a diferença de valores é enorme, são quase R$ 300, né? Na verdade, são R$ 300 de diferença, ou seja, vale bem a pena economizar uma bela de uma grana se você não se importa com tanto status quanto o Inic te traz. E também, obviamente, o Inic, ele tem o sistema de amortecimento Boost, obviamente, então ele é um pouco mais confortável, mas, cara, se você quiser economizar uma bela de uma grana, você poderia comprar aí dois Heaven e ainda sobrava um dinheiro pra você comprar alguma coisa, cara. Então, assim, é uma diferença bem grande. Agora, se você gosta do status mesmo e do conforto, pau no gato, vai no Inic mesmo, que é a sua cara. Já nesse caso que eu vou mostrar pra vocês agora, já vou começar falando isso, não tem diferença entre conforto, já é a primeira coisa. E também não tem diferença na estética, cara, só tem diferença praticamente no valor. Vocês vão se surpreender, pois é. Esse aqui, ó, esse aqui é o Puma Super Suede, tá? Ele custa R$ 399,00. O que que tem demais nesse tênis, além de levar o nome Super Suede? Ele tem o cadarço grande e tem na língua escrito Super. Basicamente é isso. Já a segunda opção, que é R$ 100,00 mais barato, é o Suede Classic, que é esse aqui. O que muda nele, basicamente, é o cadarço. E na parte da língua, na parte de cima, tá escrito Puma e não tá escrito Super. Só isso. Então você economiza R$ 100,00 pra você não ter um modelo que pouca gente conhece e sabe que ele é um pouquinho exclusivo. Mas, cara, ninguém que você anda na rua vai saber que você tá usando um tênis que é ou não exclusivo, que tem ou não uma limitação, tá? Então, assim, se você não faz questão nenhuma por isso, compra um cadarço grosso e coloca que vai dar na mesma se você economizou R$ 100,00. Agora, outro modelo que você vai economizar mais R$ 50,00, ou seja, economizando R$ 150,00 em relação ao primeiro, é esse aqui, ó, Puma B-Boy Suede, tá? É a mesma coisa, cara, é a mesma coisa. Ele custa R$ 249,00, tá? Olhando os três aqui, tá vendo? Eles são exatamente o mesmo tênis. É que o primeiro tá escrito na língua Super e tem um cadarço grosso. O segundo tem o cadarço mais fino e tá escrito Puma em cima. O terceiro tá escrito Puma e tem no cadarço grosso uma chapinha de metal. Basicamente é isso, não tem diferença no tênis, é o cadarço e uma etiqueta que muda em relação aos três. Só. Então, cara, vai do seu gosto. Se você não faz questão de ter, como eu falei, um tênis que seja exclusivo, que nem é tão exclusivo assim, é pouquíssimo exclusivo, aí você gasta R$ 399,00. E se você não faz questão disso, você vai economizar R$ 150,00. Você pode até tirar a chapinha lá se te incomodar, porque é dentro do cadarço que passa. E você vai ter o mesmo tênis pagando R$ 249,00, cara, certo? Então, vai pra cima no que você gosta e cai matando, amigão. Ah, já comenta aqui embaixo o que você achou. Se esses modelos aí que eu mostrei até agora são parecidos mesmo, se não são, comenta aí o que vocês acharam. Agora, indo para a Nike, a gente tem um modelo que é bem caro, que é esse aqui, ó. O Metcon DSX Flyknit 2. Ele custa, gente, cai pra trás, R$ 699,00, tá? Ele é pra treino. Principalmente a galera aí do CrossFit usa muito este modelo. Gente, a galera gosta real, tá? Um tênis baixo, que tem uma bela, uma tração no chão, enfim. Então, a galera gosta real deste tênis, certo? Não vou julgar, mas é bem caro. R$ 699,00, não acho que o tênis vale. E, claro, todo tênis caro, né? A galera quer, gosta do estilão, gosta de ver as pessoas usando e acaba querendo ter também, mas, às vezes, não tem condições de comprar. Então, eu separei um modelo que seja um pouco mais básico que ele, mas é muito bom também, tão bom quanto ele e bem mais barato. É esse aqui, ó. Ele custa R$ 449,00, ou seja, a gente economizou R$ 250,00 e eles são muito bons, tá? Esse aqui, que é o V8, ele também é excelente para treino. Se você treina, gosta de CrossFit, sabe que os dois tênis são excelentes. E você, gente, economizou uma bela de uma grana. Claro, não tem muito parecido. Não é tão parecido com o MatchCon, mas, olhando um perto do outro, dá para ver uma grande semelhança entre os dois. Aí, a terceira opção, cara, não é um tênis para treino, né? Não é classificado como um tênis para treino, porque este tênis leva o nome do Kobe Bryant. Mas, para mim, esse tênis é muito mais para treino e academia, né? Para fazer, principalmente, essa parte de CrossFit, que os dois tênis são usados, do que, propriamente, para basquete, tá? Eu estou falando desse modelo aqui, ó. É o Mamba Race, tá? Ele leva o nome do Kobe, como eu falei, mas, na minha opinião, com certeza, não dá para jogar basquete com ele. Eu calcei, lá no Paraguai, inclusive, cheguei a calçar, não gostei, cara. Eu até falei que eu gostei bastante da silhueta, achei bonitão o tênis, mas, para jogar basquete, para mim, definitivamente, não dá. Sendo assim, então, eu coloquei ele nesse grupo de treino e ele custa R$ 399, tá? Eu achei muito parecido, principalmente com o MatchCon, olhando aqui um dos lados do outro, aqui, você vê a silhueta dos três são muito parecidas, claro, cada um tem sua particularidade, mas são muito próximos um do outro, não tem como negar, certo? E o Mamba Rage, cara, é R$ 300,00 mais barato, então, vale a pena, hein? Se você gosta de economizar dinheirinho, vale a pena, certo? Já aproveita e comenta aqui embaixo também se você gosta desse vídeo, realmente, se vocês querem a parte 5 desse vídeo, se estão gostando, se não estão. Eu adoro fazer esse quadro, realmente, acho bem interessante mesmo. Aí, agora, indo para Adidas, a gente tem o modelo, o Cloud Fun Ultimate. Pois é, esse aqui, ó, Cloud Fun Ultimate, ele custa R$ 399,00. Aparentemente, é até um tênis bem simples, né? Para custar tão alto, R$ 400,00, é um valor alto para um tênis, né? Pois é, é um tênis confortável e tal, é um tênis de performance, enfim. Não acho que valha esse valor todo, porém, é o valor dele, não tem como negar. Sendo assim, eu separei uma opção que é muito parecida com ele e bem mais barata. Obviamente, é a função desse vídeo. É esse modelo aqui, ó, o Cloud Fun Light Racer, cara. Ele é muito parecido com ele, não tem como negar, é muito parecido. Aí, esse modelo custa, então, R$ 349,00. Ele já economizou R$ 50,00, aí, cara, é um tênis muito igual, tão confortável quanto, tão bonito quanto. Aí, outro tênis que também tem o mesmo sistema de amortecimento dos dois, que é o Cloud Fun, né? É esse aqui, ó, Element Race, ele custa R$ 249,00, ou seja, quase metade do valor do Element, certo? E, gente, ele também é bem legal, bem bonitão, também bem confortável, assim como os outros dois. E R$ 249,00, já economiza R$ 150,00 em relação ao primeiro tênis. Aí, também, tem outra opção, que é o Adidas Light Racer. A diferença é que ele não tem o sistema de amortecimento Cloud Fun. Então, obviamente, ele é mais barato. E é esse aqui, ó, ele custa, então, R$ 199,00, tá? Ele é metade do valor da primeira opção, só que, obviamente, é um tênis mais simples, mais básico, né? Aí, ele já tem um sistema de amortecimento que não é tão bom quanto o Cloud Fun, né? Mas, é um tênis bem legal. Se você tá comprando por conta da silhueta, maravilha! Economizou metade do valor aí, R$ 199,00, porque ele é muito parecido com a primeira opção, tá vendo? Ele é muito parecido, inclusive, com o Light Racer Cloud Fun, né? Que é o mesmo tênis com um sistema de amortecimento diferente. Então, olhando aqui as quatro opções, você vê aí uma semelhança muito grande entre eles e uma diferença bem grande de valores, na minha opinião, beleza? Existem muitas pessoas que dizem que você tem que pagar pelo valor do tênis que você quer. Por exemplo, se você quer, vamos supor, o Element, você não tem que economizar R$ 199,00 pra ter um tênis que você não quer. Pode acontecer isso também, tá, gente? Se você quer muito um tênis, não vale a pena você comprar outro. Mas a questão aqui é se você gosta de um tênis e nem sabe que existe um outro parecido com ele pela metade do valor, certo? A ideia do vídeo não é converter pessoas que querem comprar um tênis a comprar outro. Não é essa a ideia, tá? Se você quer muito um tênis X, você vai, economiza dinheiro, guarda uma grana, parcela, faz o caramba que for pra você ter aquele tênis que você tanto quer, tá? Não deixe de realizar um sonho por um valor que, às vezes, nem vai fazer tanta falta em longo prazo ou que você consiga economizar sem nem se dar conta de quão rápido você conseguiria pra realizar um sonho, tá? A ideia não é essa. A ideia do vídeo é você comprar um tênis que é parecido com o que você quer que você olhou numa vitrine ou olhou num site e gostou, beleza? E agora indo, então, para um Puma, a gente tem esse modelo aqui, ó. Puma Ignite Limitless. Você encontra entre R$ 400,00 até R$ 549,00, tá? Então, assim, tem vários sites vendendo de vários valores. Direto na Puma, se fosse pelo site da Puma, ele é R$ 549,00, tá? E é um tênis bem bonitão, bem confortável. Eu tenho um desse, acho bem sensacional mesmo. Até uso muito pouco ele, inclusive. Se você me acompanha no Instagram aí, viu que eu já postei foto dele e raramente eu uso ele. É verdade, até tem que usar mais. Aí tem uma opção, tá? Eu juro pra você, eu sei que não é tão parecido com ele, tá? Eu sei disso. Mas dentro dessa linha de raciocínio de tênis, neste padrão, tem mais uma opção, que é esse aqui, ó. O Puma Enzo. Ele tá R$ 299,00. Gente, eu sei que ele não é tão parecido com uma Ignite Limitless. Eu sei, eu tenho essa noção. Mas, assim, a silhueta dele é próxima, eles são parecidos, tá? É isso que eu quero que você entenda, tá? Mas a diferença de valor é muito grande. Por isso que eu separei essa opção. Cara, já é quase metade do valor e ainda é a segunda opção, tá? Então, assim, se você não se apega exatamente àquele modelo como eu já tinha falado aqui anteriormente, essa é uma legal, é uma opção legal também, tá? R$ 299,00. Aí, agora, também tem uma opção que é bem parecida com ele, que é esse aqui, ó. O Puma Mega Energy. Aí, ele é bem parecido com o Enzo e ele custa até aí, mais ou menos, R$ 199,00 você encontra. Mas, normalmente, por R$ 249,00. Então, se você for comparar com o primeiro opção, com o Limitless, olhando os três aqui, eles até são próximos, né? Mas a diferença de valor é absurda, né? Dá pra você comprar dois Energy no valor de um Limitless. Então, ainda sobe uma grana. Então, aí vai do seu gosto, entendeu? Se você gosta muito do Limitless, ótimo. Se você gosta mais ou menos, mas levaria o Energy, cara, você vai economizar uma grana. Essa é a ideia, entendeu? Agora, vamos para os tênis caros, tá? E, na verdade, são bem polêmicos, né? Tem gente que ama, tem gente que odeia. Então, eu sei que vai rolar aí uma conversinha aqui embaixo, nos comentários. Mas, gente, vamos deixar claro. Gosto é gosto, não se discute. Cada um usa o que quiser, beleza? Aí é o seguinte. Então, aqui eu separei. Fiz um no Wave Prophecy 7. Ele custa, gente, R$ 1.300,00. Pois é, gente. É um tênis bem caro, tá? Até por isso que a galera quer ele. Porque ele é um tênis caro mesmo, tá? Então, R$ 1.300,00, tem uma silhueta bem peculiar, quase só ele tem. Mas eu consegui encontrar modelos que têm uma semelhança muito próxima dele. E já vamos para ele, então, que é o Mizuno Viper 3. Pois é, este aqui, ó, Mizuno Viper 3. Hoje ele se encontra por R$ 999,00, ou seja, R$ 1.000,00. Aí você já economizou R$ 300,00. E, obviamente, eu sei que é um tênis caro também, R$ 1.000,00 ainda. Mas eles são bem parecidos e ele custa R$ 300,00 mais baixo. Então, é muita diferença, tá? E aí, agora que são elas, tá? Eu vou separar mais um modelo aqui. Só que não tem como a gente saber o valor, porque não lançou. Pois é, gente. Você já deve estar ligado no modelo que eu estou falando. Sim. Mizuno Wave Prophecy 8. Pois é, este aqui é o Mizuno Wave Prophecy 8. Ainda não lançou. Ainda não sabemos a data exata de lançamento. Provavelmente aí, entre outubro e novembro, vai ser lançado. Mas a gente já sabe que ele vai ser assim. E aí, gente, a gente nem sabe o valor. Mas acredito eu que ele vai vir aí custando R$ 1.500,00 mais ou menos. Então, eu vou inverter as coisas aqui, ó. Ele vai ficar aqui, então. R$ 1.500,00, R$ 1.300,00 e R$ 1.000,00. Pois é. Então, se você quer um Mizuno Prophecy 8, saiba que você vai ter que desembolsar uma bela de uma grana para ter. Então, você já tem duas opções aqui que é o Mizuno Prophecy 7. Se você quiser, já compra agora. Ou o Viper 3, tá? Então, eles têm uma silhueta muito próxima. E tem valores muito diferentes um do outro, tá? Então, essa parte da Mizuno, na verdade, é mais para vocês verem uma semelhança entre eles. Conhecer aí, quem não conhece ainda, a silhueta do Mizuno Prophecy 8. E é isso aí, certo? Sejam felizes. Então, gente, espero que você tenha entendido a proposta do vídeo. Se você assistiu até aqui, obviamente, você gostou. E saiba que tem mais três vídeos iguais a esse de modelos, né? Outros modelos aqui no canal também. Eu vou deixar aqui no final da tela que você seleciona o que você gostar mais, beleza? Então, é isso. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, curte aqui embaixo. Se inscreve no canal para dar uma força. E se puder, compartilhe aí nos seus grupos, nas suas redes sociais. É só clicar aqui embaixo aqui, ó. Compartilhar. Ou então, se você está aí, não é logado nas suas outras redes sociais, você copia o link e publica aí no seu Facebook, nos seus grupos do WhatsApp, no seu Twitter, seja lá onde for. Compartilha para as outras pessoas saberem dessas informações também, certo? Então, é isso. Devite. Até o próximo vídeo. É nóis. Falou!